A tudo que é a é de todos nós, todos nós somos da união O passado, o futuro, o presente se tornou O lugar está em casa, é bom O tempo contigo vai ser diferente O atúncio que é a nossa cara é presente O mundo e o mundo, o mundo e o avanço O lugar que tem vontade de construir O que é a é de todos nós? O lugar está em casa 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL